Filho de Lumi Ayke Olin Batista reaparece ao lado da namorada modelo Meu amor Aos 28 anos e sem conta no Instagram Olin raramente é visto publicamente Namorada de Olin Batista Patrícia Moreira reativou seu perfil no Instagram Com mais de 140 mil seguidores Agora novamente ativa na rede social A psicopedagoga e modelo postou um registro raro Na companhia do filho de Luma de Oliveira e Ayke Batista Meu amor Escreveu ela ao mostrar imagens dos dois Em um restaurante neste sábado no Rio Olin Batista e Patrícia Moreira Estão juntos há quase dois anos Em outubro de 2023 Um jornal revelou que o filho caçula de Luma de Oliveira Hoje com 28 anos Havia deixado a casa da mãe Para morar com a namorada Num apartamento em São Conrado Na zona sul do Rio Na mesma época Tanto Patrícia quanto Olin Tinham desativado seus perfis nas redes sociais Pessoas próximas a Olin também contaram Que ele estava afastado da família Mas faz questão de visitar a mãe sempre que pode Com o pai raramente é visto E com o irmão Thor De quem era muito próximo A relação é cordial Contam Na mesma época Tanto Patrícia quanto Olin Tinham desativado seus perfis nas redes sociais Tanto Patrícia Tanto Patrícia Tanto Patrícia Tanto Patrícia